Hoje a gente vai mergulhar no universo do Motorola Moto G84 Um smartphone que promete entregar muito estilo e algumas surpresas bem interessantes E se você tá curioso pra saber se esse aparelho é certo pra você, fica comigo até o final E se for do interesse comprar qualquer produto que eu comente aqui no canal O meu link do meu grupo de ofertas tá aqui na descrição desse vídeo Lá eu vendo todos os produtos que eu compro e testo E também coloco o link das principais promoções que estão rolando Ah, e o link pra comprar também o G84 vai tá aqui no comentário fixado Dito isso, bora pro vídeo Vamos começar falando do seu design Ainda mais nessa cor que lindaça O Moto G84 se inspirou bastante na linha Edge Com acabamento texturizado até mesmo na parte traseira Que é simplesmente uma delícia pra segurar As dimensões reduzidas também ajudam bastante na pegada Tornando assim o uso de aro bem confortável Mas e as cores? Pra mim esse é um dos pontos fortes do Moto G84 Especialmente por essa opção aqui, Viva Magenta Toda vez que eu tava com esse smartphone na mão Alguém perguntava que cor era essa Aqui no vídeo tá parecendo vermelho Mas é basicamente um rosado com vermelho Uma coisa muito bonita, muito especial Sabe aquela cor que só muda os seus olhos pessoalmente? É basicamente a mesma impressão que eu tenho aqui Inclusive a Viva Magenta foi escolhida a dedo pela Pantone como a cor do ano Com certeza é um dos dispositivos mais bonitos e estilosos nessa faixa de preço Que eu não vou falar e você tem que clicar aqui no link na descrição pra eu conferir Mas antes que você se empolgue muito pela cor Eu preciso fazer um aviso Não vá mergulhar com ele Ele só tem certificação IP54 Que significa que ele aguenta assim uns gespingos de água Mas nada de afogar o bichinho Nada de subir e mergir o aparelho Então se você tá atrás de um celular à prova d'água É melhor você olhar o A54, o A55 que foi recém lançado Resumindo, vai usar ele perto de água É melhor você procurar outra opção O Moto G84 traz uma tela belíssima P-OLED De 6,55 polegadas Inclusive a taxa de atualização é de 120 Hz E tem até 1300 nits de brilho Um espetáculo pra quem curte qualidade de imagem e qualidade de tela Ainda mais com suporte a 10 bits de profundidade de cor Mas o que isso significa? Isso significa cores mais vibrantes e realistas Isso em qualquer tipo de conteúdo Seja em jogos, seja em filme Pra todo uso você vai ter essas cores E pra completar muito mais essa experiência Ele ainda vem com o alto-falante Dolby Atmos Sim, certificação Dolby Atmos pros alto-falantes estéreos dele Inclusive ele também vem com uma entrada P2 Mano, uma entrada de fone de ouvido P2 Eu amo muito, muito isso O Moto G84 traz o Snapdragon 695 E apesar de ser um modelo de 2021 Ainda dá sim muita conta do recado Com 8 GB de RAM Podendo chegar a 16 GB de RAM com RAM Boost E ainda por cima ele conta com 256 GB de armazenamento interno Torna-se um conjunto bastante poderoso e completo Ele vai bem com tarefas cotidianas Como redes sociais Mensageiros E até alguns jogos menos pesados E dentro disso tudo ele ainda tem uma cereja do bolo Que é o Moto Connect Antes conhecido como Ready4 Ele permite conectar o celular no monitor E usar ele como computador Nenhum concorrente na faixa de preço dele oferece isso E isso pesa bastante no bolso de quem usa o celular pra tudo Eu faço isso A interface dele também é bastante limpa e fluida O que faz o smartphone parecer mais rápido do que ele realmente é No entanto É bom lembrar que o G84 oferece 3 anos de atualizações de segurança E ele só ganharia somente mais um ano de Android Então se você liga muito pra isso Quer sempre estar com o aparelho mais atualizado Com o Android mais atual possível Pode ser que o Moto G84 não te atenda a longo prazo Em benchmarks o Moto G84 não brilhou horrores Ele fica ali na média dos concorrentes Como o Galaxy A14 e o Poco X5 Com cerca de 300 mil pontos no AnTuTu Da bateria eu não tenho muito a falar Pra o uso diário ele se sai muito bem Então nada de pânico por aqui Mas o que eu posso dizer é que na caixa ele veio com um carregador de respeito É muito eficiente nessa parte cara Ele veio com um carregador de 33 watts incluso na caixa Ele vai de 10 a 100% em cerca de uma hora Nada mal pra um intermediário E também é ótimo pra você que precisa daquela carguinha rápida sabe Só pra não ficar na mão na rua A Motorola mandou muito bem nesse quesito que ela continuia assim Falando das suas câmeras O Moto G84 vem com um conjunto que Embora não seja o destaque do aparelho Ele entrega resultados bons, sólidos O sensor principal conta com 50 megapixels E oferece uma ótima definição e cores extremamente agradáveis Claro, isso em condições de luz favoráveis A ultrawide é de 8 megapixels E a frontal é de 16 megapixels Completando assim o seu pacote Para vídeos o smartphone grava em apenas 1080p O que pode decepcionar quem tá acostumado aí com 4K Mas pelo menos ele salve e dá pra gravar um pouquinho a 60 quadros por segundo Garantindo uma boa qualidade e fluidez para os seus vídeos E pra finalizar vamos falar um pouquinho aqui dos seus concorrentes O principal rival do Moto G84 5G é o Galaxy A54 Ambos estavam basicamente na mesma faixa de preço Mas a Samsung lançou o A55 e estourou o valor do Galaxy A54 Deixando basicamente o G84 livre pra reinar Mas ainda falando do A54, ele se destaca porque tem câmeras superiores Promessa de atualização por pelo menos 5 anos Claro que aí eu tô contando versões de Android e também atualizações de segurança E uma velocidade de processamento um pouco melhor Já o Moto G84 brilha pela tela AMOLED de 120Hz O Moto Connect que é o Ready For E a fluidez da interface Sério, é impressionante, é só você usar que você vai sentir E a minha conclusão é o seguinte O Moto G84 é sim uma excelente opção Uma excelente opção de compra hoje Claro, na casa dos intermediários Especialmente pra quem curte o Motorola Com uma tela de alta qualidade, design bonito e ótimas câmeras Ele é ideal pra quem busca um celular nessa faixa de preço E o melhor, tem algumas versões que vem um fone de ouvido sem fio na embalagem Resta procurar que tá bem difícil de achar Então, se você tá pensando em investir nesse modelo Com esse vídeo você já sabe o que esperar Agora é só você escolher a sua cor favorita E sair aí desfilando com estilo E esse é o vídeo pra vocês Um vídeo bem rápido e bem completinho Do jeito que vocês gostam Se puder, já vai comentando Deixando o seu like aqui nesse vídeo Que vai ajudar demais na produção aqui do canal Então é isso Vou ficando por aqui Valeu Fui 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 Fui